Música Um forte abraço ao amigo internauta, você que está sempre ligado aí no site da Rádio Líder FM da cidade de Laje. Valendo uma vaga para a final da Copa Intervale 2016 em Laje, o selecionado local entra em campo, ladeado com os garotos da escolinha que participaram da Copa do Brasil na cidade de Ibirapitanga e sagraram-se campeões. A seleção de Laje escolheu esse momento para fazer o enfaixamento dos garotos. Do outro lado, a equipe do América do Entroncamento da cidade de Jaguacuara também buscando uma vaga nesta final. Em campo, a seleção de Laje penetra e ele, Cury, retornando à seleção da cidade de Laje, vai pelo setor direito, quando ele recebe uma falta dentro da área e falta dentro da área é pênalti e ali está marcado pela arbitragem, inclusive um pouco confusa por falta de policiamento no estádio municipal Rui José de Almeida e assim sem segurança. Mesmo assim, ele deu jogo. Aí, na nossa concepção, ele errou logo quando ele deu partida sem policiamento. Cartões para lá, cartões para cá e ele, Cury, ele foi para a cobrança para uma vez, duas vezes e aí colocou no canto esquerdo do goleirão do América do Entroncamento de Jaguacuara, estabelecendo o primeiro gol da partida. Isso aconteceu diante de tantas paradas no decorrer do primeiro tempo, aos 56 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Vamos agora para o replay, porque você que está ligado no site da Rádio Líder FM, merece ver tudo direitinho. E com o Cury, fazendo este gol, a gente oferece esse brinde para você. Olha a paradinha, mais uma paradinha e aí ele vai para a bola. Na terceira paradinha, ele coloca lá, tirando goleiro para um lado e bola para o outro. Assim terminou o primeiro tempo. Muitas confusões, muitas reclamações na arbitragem. Começa o segundo tempo, olha o problema se agravando. Uma falta a favor da equipe do América do Entroncamento de Jaguacuara. Aí, nesse exato momento, empurra, empurra para lá, empurra, empurra para cá. E aí, o jogador Micael já tinha recebido o cartão. Amarelo, com o segundo, é vermelho. E ainda é chamado a atenção pelos jogadores. Rildo correu ainda para tentar evitar o vermelho, mas não deu. Está aí, portanto, Micael perdeu a cabeça e deu uma direita no árbitro da partida. Olha só no replay do site Líder FM que você vê tudo isso. Olha a direita. Se ele não fosse tão gordinho, hein? Teria caído nessa. E aí, nesse exato momento, o árbitro da partida vê que não tem policiamento. Isso às 5 horas da tarde e 4 minutos, no estádio municipal, o José de Almeida, ainda sem o policiamento. Ele viu que não tinha condições de dar seguimento. Ele aí fez o quê? Terminou o jogo. Pegou a bola, achou por bem terminar o jogo e deixar para que o restante ocorresse aí num tapetão. Então, portanto, agora a seleção de Laje vai recorrer para ver como é que vai ficar esta situação. O árbitro da partida finalizou o jogo. Assim, Laje ganhando por 1 a 0, mas aí, de antemão, com essa problemática toda, daí para frente, vamos ver o que é que vai realmente acontecer. Nesse exato momento, o policiamento chegou no estádio, tentou convencer a arbitragem a dar seguimento no jogo, mas como já estava escurecendo em tempo frio, o jogo foi realmente anulado. O árbitro da partida foi para os vestiários e fim de papo. E a equipe de reportagem da Rádio Lida FM conversa com o técnico do entroncamento de Jaguapara, Chico, que fala sobre o jogo. O resumo é o seguinte, a gente esperava uma ótima partida, como aconteceu, mas não aconteceu do jeito que todos nós queríamos, nem só a minha equipe, mas como a equipe adversária. Eu achei que eles apelou muito, eles apelou muito, deu muita pancada, eu nunca esteja aqui chorando jamais, que eu faço futebol já há muito tempo, jamais vou fazer isso. Mas, infelizmente, eles apelou muito e o árbitro deixou a decadência no jogo, ele ficou decadente no jogo, ele não soube controlar as duas equipes, entendeu? Ao ponto dele ser agredido aqui, expulsou o rapaz da outra equipe e ele mesmo foi agredido fisicamente, coisa que eu não concordo também, que eu acho errado isso. Mas, infelizmente, a gente vem em busca de um objetivo e quase a gente consegue esse objetivo. Ou seja, na imprensa vocês viram que nosso time teve uma ótima posse de bola, tivemos ótimas referências para fazer o gol, o Giliardi agora, felizmente, perdeu um gol de cara, botou a bola por cima. Mas é vida que segue, vamos em busca, vamos ver o que vai acontecer agora, fica a critério da comissão do campeonato, vamos ver o que eles vão decidir. E a decisão que eles tomarem, a gente vai recatar e bola que segue. Eu pude contribuir com o meu gol e a equipe no primeiro tempo se mostrou um time bastante qualificado e saímos no primeiro tempo com a vitória e jogando bem. No segundo aconteceu esse imprevisto aí, mas eu quero que a comissão vai correr atrás aí para ver o que vai acontecer. Muito bem, como é que você analisa a seleção de laje hoje para o intermunicipal? Olha, eu vejo uma equipe bastante forte, porém, tem que ser um pouco mais madura, porque você sabe que o intermunicipal é um campeonato bastante delicado para o lado dessas coisas, o time perde mano de campo, o que aconteceu aqui hoje, pode perder pontos. Então, nós temos que manter essa base, mas chamar os jogadores e explicar o que é o intermunicipal, que você sabe, Valmir, que é um campeonato bastante forte e bastante maduro para esse tipo de situação que aconteceu aqui hoje. Infelizmente, um jogador nosso aí perdeu a cabeça na hora da expulsão e veio a agredir o árbitro. E ele deu como encerrada a partida por falta de segurança, só que a polícia tinha acabado de chegar no estádio, estava aqui no estádio e mesmo assim ele disse que não daria o jogo. E a gente fica assim triste porque a gente estava fazendo um bom trabalho, nosso time estava jogando bem, estava ganhando um jogo de 1 a 0 e agora a gente vai aguardar a decisão de Laércio lá, que é a da diretoria, para ver o que a gente vai resolver. Bom, a comissão enviou o ofício, deixou tudo amarradinho com a polícia antes desse evento? Sim, sim, com certeza. A gente tem todo o cuidado de enviar o ofício para a polícia, para a ambulância, que é uma exigência, mas infelizmente a gente não pode pegar o pessoal lá e trazer até aqui o estádio. Mas o ofício foi enviado na data, tudo certinho, tudo como manda o regulamento. Tem esperança? Temos sim, claro que temos sim, porque nós estávamos vencendo o jogo de 1 a 0, certo? O time dele, nós já velegamos agora que tem alguns jogadores irregulares, porque na inscrição, no regulamento só pode ser escrito 3 jogadores mais o goleiro. Ele tinha 4 jogadores de linha, então ele está irregular, não pode escrever 4 jogadores de linha, e ela é no máximo 3. Então isso aí também a gente vai correr atrás disso aí, a gente vai ver com o Laércio aí, para ver o que vai resolver. E dizer também que o Laércio tem uma parcela de culpa nesse resultado de hoje também, porque escalou a arbitragem de falha, um arbitragem que já tinha nos prejudicado no primeiro jogo, o jogo aqui contra o Jiquiri Sá, nós fomos prejudicados por causa dessa arbitragem. Tanto a gente como o Jiquiri Sá pediu para não colocar esse árbitro e ele colocou o árbitro. E além disso, ainda tem o Bandeirinha, que foi ex-jogador do time de bairro que foi eliminado lá, que por lógica, um atleta que participou de uma equipe não pode vir e apitar um jogo de outra equipe valendo a classificação. Isso aí foi falha, isso aí também. Então nós vamos recorrer, nós vamos ver o que o Laércio vai decidir lá, e qualquer decisão dele contrária a nós, nós vamos recorrer sobre ele. Continue acessando o nosso site, lider87fm.com.br, porque aqui estamos sempre na cola da notícia. Tchau, tchau.